Minha gente, esse aqui é o atacado dos presentes da Rua das Calçadas, assim, que é o que eu frequentava quando era criança, com a minha mãe, todo mundo que é de Recife, enfim, que tem a minha faixa de idade, que tem aí seus perto dos 30 anos, tem memória afetiva dessa loja. E da outra vez, no outro vídeo, eu postei o atacado da Conde da Boa Vista, que eu vou com mais frequência lá. Aí muita gente perguntou, Dani, esse é o da Rua das Calçadas, é o da Conde? Mas pessoal, eu sempre deixo no canto do vídeo aqui, assim que eu entro no lugar, eu deixo no canto qual é o lugar, qual a localização, a rua, a parte da cidade. Então é só você se ligar na tela que tem o endereço. Eu ainda não tinha gravado nesse aqui da Rua das Calçadas, vamos ver o que é que tem de legal. Olha pessoal, quem não consegue encontrar esse suporte pra pendurar pratos na parede, que foi o que eu usei pra fazer a luminária de concha, aqui no atacado dos presentes tem em diversos tamanhos e tem até mais de uma marca. Tempos difíceis pra papais noéis, hein? De longe, pensei que era uma metralhadora, mas é uma guitarra. Meu Deus, o bule de criança é tão bonitinho que chega faz pena ser bichar em outra coisa na vida. Olha só, tem até um coração gravado. Eu achei lindos esses kits de pires e xícara, a padronagem que tem, olha. É super delicada, mas o preço não é bom, né? Pra ser uma coisa assim, sei lá, vinda da China, imagino eu, não tem nenhuma marca assinando e tudo mais. Eu achei meio caro, acho que dá pra ser uns 5 reais mais barato aí. Olha o que tem aqui também, ó, as cumbuquinhas estampadas. Agora vocês já detonaram, né minha gente? Tinha um monte. Paraíso dos bicos de jaca aqui, eu queria ter duas de cada cor, de cada modelo, sabe? Colocar numa cristaleira, deixar bem louco assim, bem misturado. Acho bonito. Não são lindos esses potes? Com as tampinhas xadrez. Tem eles assim, nesse tamanho, que eu acho que é um litro. Tem esses mais chatinhos e mais gordinhos. E tem eles assim, maiores. Olha, vocês sempre perguntam onde eu comprei aquele espelho do banheiro. Foi aqui no atacado. Inclusive, eu paguei 41 reais nele na época e agora tá por 28, do mesmo tamanho. Toda vez que eu venho aqui fazer compras, eu não consigo gravar direito pra vocês, porque eu tô cheia de sacola, peso danado, toda suada. Eu sei que hoje eu tô suada, porque o inverno já acabou aqui. Mas, é... eu tô conseguindo gravar. Aqui sempre tem esses quadrinhos de 5 reais, que costumam ser feios. Mas, se a gente tira a ilustração ou a foto, a gente pode colocar outra no lugar e aproveitar a moldura. Algumas molduras são meio feiosas, mas outras são super bonitinhas. Inclusive, esses outros, bem maiores, custam 12,90, que ainda é muito barato. Abriu esse restaurante vegetariano aqui no centro, bem pertinho da rua de Santa Rita, que é 10 reais sem balança. E eu vou provar agora. Vejam que nada no meu prato faz sentido, porque tem lasanha, macarrão, sushi, enfim. Enfim. Eu acho que tá bom. Muita gente sempre pergunta, Dani, onde eu encontro tinta spray? Onde eu encontro tinta spray? Minha gente, se você encontra em qualquer armazém de construção. E até loja de artesanato, mas armazém de construção com certeza tem. Eu tô aqui no armazém coral da Rua das Calçadas e tem uma infinidade. Eu compro aqui muitas vezes, no atacado de presentes também tem. Não todos. Não dá conta da Boa Vista. Eu gosto de vir aqui no armazém São Félix, porque você encontra muita coisa que você não encontra em algum lugar. Louça, principalmente, coisas pra mesa, enfim. Tem uns pratos que você pode colocar na parede, que são fantásticas. Estampas que eu não vejo em outros lugares. Aqui tem esses lugares americanos também, que são super bonitinhos, olha. Ele estimulou uma renda e tem esse desenho meio que de coração. Ele tem forma de suplá, mas é molinho. E tem o dourado, esse dourado meio apagado. Vermelho, tá invertido. Todos tem, são meio perolados. O preto é super bonito porque é fosco. E tem prateado também. Cada um tá por R$8,20. Em casa eu tenho um vermelho e um prateado, porque quando eu comprei não tinha outras cores. Tem uma variedade gigantesca de pratos de bolo também. Agora aí você já se prepara pra gastar mais, né? Porque pratos de bolo nunca são realmente barativos, assim. Quase sempre eles custam mais de R$100. Essa aqui é a Arcol. É a maior loja de festas que tem aqui na Rua das Calçadas. Quase tudo que você quiser pra festa você vai encontrar aqui, assim. Desde forma pra cortar, pasta americana, saco de bola. Mas assim, no entorno dela tem outro meio mundo de lojas. Um monte de coisa legal e tudo mais. Mas essa aqui é a maior de todas. A moda do cobre já chegou até nos descartáveis. Olha que bonito. E tem o talher também. Olha que fofo. O cabo é cheio de detalhes. Nossa, que bonitinho, bicho. Eu chego após pena de jogar fora. Eu não aguento coisas em miniatura. Meu Deus, eu tenho que me controlar pra não comprar uma coisa. Apenas pelo fato dela ser assim. Miniaturinha. Eu não tô sabendo lidar com o nível de fofura disso, ó. Acho que eu tô falando errado. São marmitinhas coloridas. Olha que negócio lindo pra você colocar docinhos, salgadinhos. Eu tô fascinada. Olha essas. Olha essa, bicho. Que coisa linda. Aqui também tem uma variedade muito grande dessas coisinhas pequenas pra cesta de café da manhã. Essas cestinhas, ó, coffee break. Essas coisas que pedem esse tipo de miniatura embalada individualmente. E aí, vocês já provaram isso aqui? É tão gostosinho. Ele é realmente recheado. Não é oco por dentro e nem tem um recheio, ó. Sabe? Só suja por dentro, não. Ele é realmente recheado. Tá bom. Alguém me tira daqui agora, pelo amor de Deus. Agora aqui no primeiro andar é onde tem uma variedade absurda de forminhas, efeitos de biscuit, as coisas mais específicas, sabe? E até as coisas mais caras também. Mas tem... É bizarro, assim. Você não consegue dar conta da quantidade de coisa que tem. Esses cachepôs são muito lindos. E não pra festa, mas pra colocar em casa mesmo, pô. E o preço tá ótimo. Ó, 14 reais. Todos os detalhes são lindos, as cores são lindas. Parecem até meus pratos. E esse azul ainda é mais barato. É 8,90. 8,90 é muito bom, minha gente. Muito bom, de verdade. Fita é uma coisa que eu nunca preciso. Mas sempre que eu vejo esse degradê lindo que as lojas colocam pra vender, e aqui é especialmente bonito porque tem muita variedade, eu fico com vontade de comprar. Tô passada aqui aqueles chocolatinhos de moeda tradicionais da infância e agora foram promovidos a smartphone. É tipo, dupla ostentação para crianças, dinheiro e tecnologia. É isso, pessoal. Obrigada por terem passeado comigo hoje. E a gente se vê amanhã, né? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.